Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, como na semana passada, eu hoje, no sábado, fui no mercado, não deixei para ir amanhã no domingo, porque a gente quer meio que dar uma descansada a mais, porque senão tem que acordar muito cedo para ir para o mercado, enfrentar a correria. Então a gente foi agora, no sábado, a noite, a noitezinha, de tardezinha, enfim. A gente foi agora, acabamos de chegar, eu coloquei aqui na mesa e antes de guardar eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, dessa vez eu fui mais no mercado, não para comprar carne, essas coisas, eu fui mais para comprar coisas de feira, assim, né? Então vou mostrar para vocês o que é que eu comprei, tá bom? Bom, comprei cenoura, tá? Que eu estava sem cenoura aqui em casa, aí eu comprei, paguei R$1,70. E assim meninas, eu vou mostrar para vocês as coisas que estão com preço, que não estão com preço, eu não lembrar, aí então não mostro, tá bom? Comprei dois cheiro verde, esse aqui eu devo ter pago uns R$4,00 e pouco, que é mais ou menos o preço que a gente paga sempre, tá bom? Uns R$4,00 e pouco, R$5,00, tá? Comprei, como eu falo, eu sempre gosto de ter ovo em casa, né? Então, assim, durante a semana e tal, eu sempre compro o ovo para passar a semana com o ovo aqui em casa, tá? Tem um pouquinho ainda, né? Da semana passada, mas eu já gosto de deixar reservinha, tá bom? Quanto você pagou do ovo, amor? Você lembra? O ovo a gente pagou R$3,80, tá bom? Comprei vagem, né? Eu gosto muito de vagem, né? Quando a gente faz, porque às vezes perde, viu? R$3,43, tá bom? Eu paguei da vagem. Comprei mandioquinha, que eu gosto muito de ter aqui em casa também mandioquinha, porque às vezes minha neta vem, né? E eu faço comidinha pra ela e tal, eu gosto de pôr mandioquinha, que é bem forte, né? Eu gosto desse legume. Comprei maçã, acho que eu comprei uma 5 maçã, deixa eu ver, não, 4. 4 maçãs e a maçãs. Paguei R$4,26 e aquela maçã fuge, tá bom? Comprei um pimentão, porque pimentão aqui em casa eu gosto de pôr, assim, alguma comidinha, tá? Meu marido não gosta muito de pimentão não, mas eu gosto, tá? R$0,62. Comprei banana. A banana meu marido pegou meia verdinha, assim, ó, não tá tão amarelinha, porque segundo ele, tá muito calor, vai madurar logo e vai acabar perdendo, né? Então, peguei, deixa eu ver, quantas bananas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bananas e a gente pagou R$1,081, tá bom? Comprei dois pepinos, tipo japonês, né? Ou chinês, sei lá, nunca sei. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Não, pepino de conserva tá escrito. Paguei R$0,58, é isso mesmo, é R$0,58. Comprei tomate, de novo, porque a gente usou bastante tomate essa semana aqui em casa, eu principalmente, né, que cozinha? Pagamos R$6,26. O tomate até que tá carinho, né? Pegamos batata e a batata, a gente pagou R$7,42, de um quilo e meio, tá bom? R$7,42. Peguei essa abóbora, é abóbora? Deixa eu ver. Abobrinha, brasilei, é isso? Brasilei. Nunca tinha lido a qualidade da abóbora, mas eu gosto de fazer ela refogadinha, às vezes fritinha e tal. Às vezes cozida na salada, também eu gosto. Então, a gente pagou R$1,67, tá bom? Comprei batata doce, porque o meu menino começou agora a fazer uma academia, fazer uma dietinha e bababá, já viu, né? Aí, ele vai incluir a batata doce na alimentação dele, então, eu já comprei aqui um pouquinho de batata doce, apesar que eu também gosto, tá? Então, já aproveitei que a gente já foi lá e eu comprei, tá bom? Bom, comprei dois refrigerantes, que eu já falei pra vocês que a gente gosta desse, né? Dois refrigerantes. Comprei mais um vidro de azeite, que essa semana eu vou postar uma receita pra vocês de uma carne que eu fiz. E foi assim, ó, quase o meu vidro todo de azeite, tá bom? Na receita da carne. Então, aí eu comprei outro já pra deixar ali de reserva, tá bom? Comprei o meu chamito, né? Que eu gosto. Tanto pra batidinha, como pra beber ele assim. Às vezes minha neta vem também, ela toma, ela gosta desse chamito. Comprei esse greco aqui, light. A gente sempre compra aquele da Danone pro meu filho e tal, só que ele diz que tá enjoado de comer Danone, tá? Não quer mais comer Danone. Aí, eu comprei esse daqui pra eu e meu marido comer, tá? De manhã, tá bom? Então, esse greco light, eu não lembro o preço dele. Você lembra, amor? O preço do greco? Não. Ah, gente, eu não lembro. Bom, comprei suco que foram quatro de maracujá, dois de uva, dois de caju e dois de laranja, tá bom? Suco eu sempre gosto de ter aqui em casa. Quando não tem o refri, não tem o que beber, a gente bebe, é o suquinho mesmo, tá bom? Pode falar que faz mal, pode, mas a gente, né? A gente sempre procura o que é mais prático e não o mais saudável, né? Mas, enfim. Compramos dois fardinhos de cerveja, porque hoje vai ter um bafafá, né? E a gente vai levar a cerveja, então a gente comprou dois, tá? No final de semana a gente sempre compra um, né? Pra gente beber e tal, mas dessa vez, como a gente vai pra outro lugar, a gente comprou dois, tá bom? Comprei esse papel toalha aqui, né? Que eu sempre gosto de ter na cozinha. Se faltar isso daqui, nossa senhora, faz muita falta, porque eu uso pra tudo. Até, às vezes, pra limpar alguma coisa eu uso esse papel, tá bom, gente? Bom, comprei duas latas de milho verde e duas latas de ervilha, tá bom? Comprei uma latinha de leite ninho, eu é que gosto desse leite, tá? Mas a minha neta também bebe dele quando ela vem. Comprei um pacote de sal grosso, porque eu usei, na receita que eu fiz, eu usei todo o que eu tinha aqui em casa. Então, como eu falo, não gosto de ficar sem, então eu compro pra repor, tá bom? Comprei esse vinagre aqui, que eu vou estar fazendo um vídeo nessa semana, a respeito de uma coisa aqui, então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu comprei esse vinagre pra isso. Bom, comprei, a gente foi na padaria comprar pão, né? Que a gente vai na festinha, a gente vai levar pão, então eu passei na padaria e peguei esse pão doce aqui, ó, pra gente tomar café amanhã e não ter que ficar saindo pra comprar pão, tá bom? Pagamos R$3,19. Porque eu não fiz nenhum bolo, né? ainda. Eu vou fazer um outro docinho esse final de semana, não um bolo. Então, eu comprei esse daqui pra gente tomar café e esse outro docinho que eu vou fazer também eu já vou gravar e vou postar pra vocês, tá? Pode ficar esperando no canal aí, viu mulherada? Bom, gente, pra fazer esse docinho eu vou usar os cremes de leite, né? Vou usar doce de leite, vou usar bolacha champanhe, tá? Essa receitinha ela vai bolacha champanhe. A gente comprou aqui, ó, o pó de café, né? Que eu já falei pra vocês que se faltar o pó de café aqui, a gente fica doido, né? Tudo viciado no pó de café, viciadinho no pó, só quem pega no final da conversa. Comprei esse shampoo aqui, ó, que o meu acabou, aí eu comprei esse, mas não sei se eu comprei o certo, não, acho que esse aqui, acho que é, sei lá. Mas comprei esse, eu gosto muito do 3CB, então, vou, depois eu vou provar ele. Eu acho que eu, que eu nunca usei esse daqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, onde que eu li aqui que é pra cabelo? Aqui, ó, cabelo liso ou ondulado. Ou seja, o meu, né? Porque o meu não é nem lá e nem cá, né? Ele nem enrola de vez e nem fica liso de vez. Comprei esse sabonete aqui, ó, a gente compra esse porque é mal barato, tá bom, gente? Então, comprei esse aqui, apesar que esse rostinho aqui da Francis, né? Eu gosto bastante, porque ele é bem cheiroso, viu, meninas? Então, a gente comprei esse aqui. Comprei dois detergentes de pia pra deixar ali de reservinha. Comprei um downy. Ô, Pri, não sei se é esse que você me falou, amiga, mas eu encontrei esse daqui, abri dentro do mercado lá e cheirei o líquido. Aquelas bem loucas. Cheirei, gostei desse cheirinho aqui, ó, e comprei, tá bom? Então, comprei o downy. A gente pagou 13 uns quebrados, não lembro dos quebrados, tá bom? Comprei de novo o Assim, tá? Que já falei pra vocês que, ó, super jóia esse sabão em pó. Eu gosto muito dele. O precinho dele é legal também. Acho que tá uns 4 e pouco, não é bem? Do Assim? 4,98. 4,98. Ó, a memória do meu marido. Nossa, Deus, hein? Socorro. Bom, meninas, ó. Essas, então, foram a comprinha, né? Bom, meninas, essas, então, foram as comprinhas, né? Que eu faria no domingo, mas eu hoje adiantei, né? Então, fui no sábado, sábado de tardezinha, noitezinha, assim, né? Então, tá aqui. Daqui a pouco, né? Vou guardar essas coisas e tal. Então, eu quis filmar pra vocês, tá bom? Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, minhas lindezas, tá bom? E que se empolguem aí, né? No que eu comprei. Vai lá procurar no seu mercado, vai lá ver se você gosta, né? Eu gosto dessas marcas que eu comprei, tudo, das coisas que eu comprei, tá? Bom, meninas, beijo e até mais!